Música Bem do tempo, bem distante, da pré-história eu sou Se me distraio um instante, sei que fisgado estou O Viteco corre da muda e ela sempre quer agarrar O Viteco corre porque não quer casar Sempre apresado, desconfiado, que perseguição Vem de escapar, pois quero ficar pra sempre solteirão Música Venho de um tempo, bem distante, da pré-história eu sou Se me distraio um instante, sei que fisgado estou O Viteco corre da muda e ela sempre quer agarrar O Viteco corre porque não quer casar Sempre apresado, desconfiado, que perseguição Vem de escapar, pois quero ficar pra sempre solteirão Música Vem de um tempo, bem distante, da pré-história eu sou Se me distraio um instante, sei que fisgado estou O Viteco corre da muda e ela sempre quer agarrar O Viteco corre porque não quer casar Música Música Música